MÚSICA 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 Muito boa tarde a todos e a todas. Na vossa presença, o grupo folclórico etnográfico de São Pedro da Cova. É com muita honra que cá nos encontramos, mais um ano, a abrilhantarmos as tardes do Marendouro. Entramos com uma ramaldeira e vamos a ouvir-a, ouvir-a despassado. Obrigado. Apoiei o meu regrou, apoiei o meu regrou, e entrou a moça o solero. Apoiei o meu regrou, e entrou a moça o solero. Apoiei o meu regrou, e entrou a moça o solero. Apoiei o meu regrou, e entrou a moça o solero. Apoiei o meu regrou, e entrou a moça o solero. E agora eu dirijo feliz E agora eu dirijo feliz E agora eu dirijo feliz E eu vou para cantar Muito obrigado E vamos continuar com as canas 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 E vamos continuar com a Margarida Moleira E vamos continuar com as canas 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 E vamos greenhouse A linda rosa! Rosas no altar de Cristo! Oh linda rosa! Quem me trouxe cá? Oh linda rosa! Vira-te para lá! Oh linda rosa! Quem me trouxe aqui? Oh linda rosa! Vira-te para mim! A rosa depois de seca Foi-se queixar ao jardim O jardim respondeu Tudo o que nós tem fim Oh linda rosa! Quem me trouxe cá? Oh linda rosa! Vira-te para lá! Oh linda rosa! Quem me trouxe aqui? Oh linda rosa! Vira-te para mim! Muito obrigado! Como puderam ver, uma cantiga marcada à voz da cantadeira Efetivamente, aquele que é o mais antigo dos instrumentos musicais A voz! Vamos então continuar E vamos a ouvir a roubar-lo! Tchau! 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 Obrigado. 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 Muito obrigado. Agora temos que respirar um bocadinho. E vamos ao chapéu do Manuel. Três anos. Estava na minha fada. O chapéu do Manuel, o sol de custo e três vintei. O chico do Manuel, o sol de custo e três vintei. O chico do Manuel, o sol de custo e três vintei. O chico do Manuel, o sol de custo e três vintei. O chico do Manuel, o sol de custo e três vintei. O chico do Manuel, o sol de custo e três vintei. O chico do Manuel, o sol de custo e três vintei. O chico do Manuel, o sol de custo e três vintei. O chico do Manuel, o sol de custo e três vintei. O chico do Manuel, o sol de custo e três vintei. Muito obrigado. O chico do Marco Rebe. O chico doändern de custo e três vintei. O seco do lemonade de custo e três vintei. Amelé amelé, amelé 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 Vamos a mais um Vira e desta vez o Vira da Meia Volta. Oh moças, vamos ao Vira, ai oh moças, vamos ao Vira, ai que eu vos quero ver virar, ai oh moças, vamos ao Vira. Oh moças, vamos ao Vira, ai que eu vos quero ver virar, ai se não consigo ao Vira, ai eu não vim aqui cantar, ai oh moças, vamos ao Vira. Oh moças, vamos ao Vira, ai 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 oh moças, vamos ao Vira. Se não tens toda a amizade Vai ter comigo o terreiro E para lá tudo o meu padre Vai ter comigo a treino A moças virai, virai Ai, a moças virai, virai Ai, até o chinelo não pê Ai, a moças virai, virai Até o chinelo não pê Ai, o sapateiro é pobre Ai, a julgaio a viver Ai, a moças virai, virai Ai, a moças virai, virai Muito obrigado Os vidas eram assim mesmo Terminavam quando o cantador e a cantadeira decidissem não cantar mais Foi isso que aconteceu Cantámos mais uma quadra que aqueles que eles estão habituados E eles estavam quase que a matar-nos com os olhares Mas pronto Vamos então continuar E vamos ao verdegar Obrigado 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 Oh, verdegar, verdeguei, por causa do verdegar Meu pai me amanhecei, por causa do verdegar A moda do verdegar e a moda do verdegar É uma moda bem bonita, é uma moda bem bonita É uma moda bem bonita toda, de uma vasacal Só o verdegar é que fica, só o verdegar é que fica Atirei o verdegar e atirei o verdegar De cima da ponta baixo, de cima da ponta baixo De cima da ponta baixo agora quero e não tenho Procuro e não acho, procuro e não acho É uma moda bem bonita, é uma moda bem bonita Muito obrigado E vamos à nossa penúltima dança E desta vez, o Fadinho A paz, que tem você alloca Eu quero Música Quantos homens há no mundo, nem todos trazem chão Olha lá minha menina, quantos anos há no mundo Já descansou, ainda lá não foi a ensinar Olha lá o treinador e quantos homens tem Música Quantos homens têm a lima, têm tantos que voltam Olha lá minha menina, se me ama a fuga Se me ama, se me ama, se me ama Se me ama, se me ama, se me ama Música Música Muito obrigado Chegou a hora de vos convidar a vir dançar connosco com o Vira Estão todos convidados, portanto os corajosos que subam ao palco Vamos ao Vira Não há corajosos, nem corajosas Então, parece que vejam as primeiras duas pessoas a dirigir-se Anda lá Matute, Diana Mais duas, vamos lá Vamos Vamos Música 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 Música